Música Bem vindos a mais um Chapéu do Preço No episódio de hoje vamos fazer uma viagem pro misterioso planeta Terra né, esses vários mistérios com um dos mais importantes guias turísticos da história dos nossos quadrinhos que é o Marte em Mistério até foi uma abertura enorme e muito boba mas enfim, eu trouxe Marte em Mistério as edições 28, 30 e 31 29 já tinha contado antes e aqui a gente tem três histórias bem divertidas elas são fechadas em uma só edição e vão viajar realmente o mundo através de várias em vários tempos também aqui a gente tem, começando com A Criança dos Olhos Brancos que foi publicado aqui em março de 2022 ela tem o roteiro do Michelangelo Laneve e os desenhos do Paulo Morales publicado na original 128 do Marte em Mistério em novembro de 1992 aqui a gente tem uma história que vai envolver a mitologia de Bali deuses antigos que são libertados por causa de um caçador de relíquias o começo inclusive tem um ar mais cômico desse caçador de relíquias roubando de alguns locais sagrados de Bali e aí ele traz para o seu para o cara que contratou ele para comprar essas peças o cara ele é tomado por alguma reação estranha algum alguma bem um espírito ou divindade estranha começa a quebrar todas as peças e no momento que ele quebra as peças como se um espírito maléfico saísse delas e matasse três crianças aleatórias em Nova York que a história se passa em Nova York o Marte Mistério ele reside lá inicialmente depois tem um período que ele se passa em Florença enfim quando essas três crianças morrem tem o sofrimento da família de cada uma das famílias mas passado alguns dias ainda quando elas estão sendo veladas ou tem uma aqui que praticamente já estava enterrada elas voltam à vida só que elas voltam à vida de uma forma com uma personalidade um pouco diferente um pouco mais ácida maléfica e a gente não sabe se elas essas crianças são elas mesmo ou outras entidades estão tomando o corpo delas bem a história vai se desenvolver principalmente a partir disso tem uma participação importante da Diana que fala para o Martin que tem alguma coisa errada mas obviamente a gente vive numa sociedade machista o Martin o Marte Mistério não deixa de ser também um macho alfa no pior sentido possível que a gente pode determinar essa essa designação ignora a Diana e a Diana acaba sendo sequestrada e o Martin Mistério tem que ir atrás tentar reverter aquilo o problema que ele mesmo criou bem mas nisso a gente tem o desenvolvimento justamente da história que vai voltar para Bali vai mostrar as entidades de Rama e de Havana que são entidades antagônicas da da religião hindu mas que pega outras outras religiões também dessa mesma região da Índia Bali e desse leste do leste asiático é legal é bem interessante a forma como os roteiristas o Michelangelo La Neve tenta trabalhar esses elementos antigos esses elementos culturais e a resistência que o Márcio Mistério mesmo com todo o seu histórico de mistérios ele sempre é bastante cético bem interessante termina a primeira essa foi a primeira edição aí a gente vai para a edição número 30 a 30 aqui o Holandês Voador ela tem roteiro do Penaccioli com o Alfredo Castelli desenhos do Chiarola e do Pepe então a gente tem uma colaboração são as duas tanto o roteiro quanto o arte elas tem colaboração de duas de duas pessoas bem nesse caso essa história ela vai desvendar alguns mistérios envolvendo teorias conspiratórias envolvendo a segunda guerra mundial em específico as bombas atômicas que os Estados Unidos jogou talvez uma bomba atômica que ele tenha jogado antes em Nivojima mas que foi completamente encoberto pelo governo estadunidense e não se ninguém teve conhecimento porque a bomba explodiu e realmente ela dizimou toda uma frota de japoneses e o próprio avião que foi que explodiu essa bomba que era um B16 que é um bombardeio da segunda guerra mundial pelo menos até esse momento porque a história começa mostrando justamente um B16 aparecendo de repente em Nova York e desaparecendo sem vestígio na verdade sem vestígio físico essa imagem por exemplo dele atravessando um prédio que algumas pessoas até resgataram no momento durante o atentado das Torres Gêmeas de 11 de setembro tem inclusive uma referência a um atentado que ocorreu no World Trade Center mas ele é referente em 86 e não obviamente ao atentado de 2001 porque a história foi escrita em março de 93 ela foi publicada na Marte Mistério número 132 então nessa tentativa de desvendar esse mistério de uma bomba anterior as de Hiroshima e Nagasaki o Marte Mistério acaba se envolvendo numa trama que pega parte das forças armadas mostra também como existe uma certa masculinidade frágil dentro das forças armadas atara por bombas e explosões um general já na sua nos últimos nos últimos segundos da sua carreira tentando tornar a sua carreira relevante de alguma forma então vai pegar esses meandros desses poderosos né das forças armadas que querem manter a sua o seu bril como se como se matar pessoas fosse a coisa mais a melhor coisa possível pra você falar nossa olha só como eu sou macho eu mato milhões de pessoas é isso que a gente vai ter um pouco no holandês voador nessa 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 investigação do Marte Mistério bem legal vai envolver teorias conspiratórias teorias que de certa forma não não que os fatos ocorreram mas as teorias existem e é justamente o que o Castelli mais gosta de de explorar essas várias lendas urbanas lendas contemporâneas sobre acontecimentos que a gente não sabe mas que aconteceram e aí né misteriosas e o Marte Mistério tá sempre envolvido nisso é bem isso que o holandês voador vai trabalhar e aí ele mistura essa ideia do holandês voador que aquele é um é um anal um barco do século 17 holandês que afundou no Atlântico virou meio que um fantasma que assombrava os oceanos tem algumas referências a personalidades da segunda guerra mundial e um dos personagens que aparece aqui que é um um japonês que desce desse B16 e vai falar justamente com o Marte Mistério e isso que dá o início da história chama Akira Toroyama e aí é é uma referência bem é bem interessante pra quem gosta né pra gente que tá acostumado a ler quadrinhos assistir televisão né o Akira Toroyama criador de Dragon Ball e outras coisas mas se não for esse mesmo Akira Toroyama por favor coloquem nos comentários que eu quero saber quem poderia ser esse outro Akira que não esse bem da cultura pop que a gente conhece atualmente e pra terminar a biblioteca esquecida número do Marte Mistério número 31 foi publicado aqui em agosto de 2022 e na Itália em Marte Mistério número 144 em março de 94 roteiro do Giuseppe Pederelli com os desenhos do Luigi Siniscalchi e aqui bem biblioteca esquecida sempre que a gente pensa numa biblioteca a gente vai lembrar da biblioteca de Alexandria e é justamente isso que acontece biblioteca de Alexandria que reunia o conhecimento do ocidente antigo né antes de Cristo e que foi destruída várias e várias vezes até bem não sobrar nada sobrar apenas lendas praticamente registros históricos que um dia uma biblioteca existiu no Egito e reuniu esse conhecimento de gregos da região do Oriente Médio relações tanto do oeste quanto do leste e do sul do norte as relações do mundo antigo que foram completamente perdidas nesse caso uma pessoa que se diz um arqueólogo um estudioso das letras mas também um mega empresário como a gente vai descobrir depois um mega empresário do petróleo ele acaba trazendo um livro antigo que seria a primeira versão do Odisseia é a edição mais antiga com cerca de 2.200 anos de idade entrega para o Marte o Marte desconfia mas fala olha eu tenho mais coisas e eu quero que você seja o mediador para vender todos esses livros para colecionadores do mundo inteiro o Marte Mistério ele desconfia faz pede para ver faz a análise do papel ele realmente tem 2.200 anos com o carbono 14 pode ter 100 a mais 100 a menos mas está dentro de uma coisa bem antiga bem antiga mesmo mas o Marte Mistério ele não é um ele não trabalha no mercado negro da arte na verdade ele é é um aventureiro sim mas ele sempre tenta ter ligações com os governos afinal a descoberta desse tesouro da humanidade no Egito não pertence pertence a toda a humanidade e quem tem que ter a guarda é justamente o Egito não colecionadores pelo mundo que vão esconder na verdade ficar com a sua própria dentro da sua própria ganância dentro da sua própria casa e sendo bastante arrogante olha eu tenho uma a primeira bíblia que foi escrita os livros do Gênesis antes os mais antigos não ele tem que ser um conhecimento da humanidade e também não é para ser desses mega governos que pilham vários países pilharam vários países pelo mundo e atualmente a gente está vendo movimentos de repatriação de vários de vários artefatos históricos de vários artefatos culturais e eu estou falando sim do Louvre lá na França que não é um grande ele não está guardando o conhecimento da humanidade mas ele pilhou ele roubou esse conhecimento de vários povos inclusive das Américas da África da Ásia como se esses locais não fossem o suficiente para guardar seu próprio conhecimento aí bem Inglaterra vem a França Estados Unidos o próprio Brasil faz isso bem característico Roma Itália mas característico de povos expansionistas que ao longo da história enfim voltando para a biblioteca esquecida acontece tudo isso aí o Mar de Mistérios ele resolve virar meio que um espião entre em contato com as autoridades e ele vai atrás desse descobridor da biblioteca de Alexandria e a gente desenvolve uma história sobre uma terceira talvez biblioteca secreta mais secreta do que as outras que foram destruídas e que foi completamente perdida e encontrada por esse empresário que quer explorar o máximo dentro disso a gente ainda tem um livro um livro mágico um livro misterioso que seria conhecido como o livro do comando e quem tem sangue mágico ou sangue dos antigos magos pode controlar as outras pessoas é cada história mais divertida que outra eu sempre falo sempre que quando eu leio o Mar de Mistérios eu me envolvo com a história que ele está contando porque lembra muito aquelas aventuras que a gente via bem a referência direta vai ser de Ana Jones embora tenha muitas diferenças com a Indiana Jones o próprio personagem mas esse espírito aventureiro que não tem atualmente tanto nos quadrinhos quanto no cinema são muito poucas produções nessa linha e o Mar de Mistérios ele sempre me leva a viajar com essas aventuras que eu gosto bastante esses enigmas da humanidade trabalhando com o mistério mas um mistério dentro de que sai de várias de várias culturas pelo mundo enfim gostei bastante das três revistas que foram das três histórias que foram escolhidas para a edição 28, 30 e 31 eu queria saber de vocês se vocês gostaram ou não se vocês leram ou não essas histórias a gente conversa nos comentários enquanto isso me siga no Instagram no Robo Pra Sobano eu falo sobre filmes e séries quase todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica que é onde eu Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas são episódios atemporais então procura no Spotify no Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio vocês vão gostar bastante e tem o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon ajuda a muito canal Marte Mistério você encontra pela Amazon até muitas vezes com promoções de 10, 15, 20% de desconto enfim vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos